E uma boa notícia, janeiro de 2023 foi um bom mês para a fotografia blockchain. São dados que saíram mostrando um crescimento em vendas de mais de 74% em comparação com novembro e mais de 34% em comparação com dezembro. Dezembro e janeiro já indicam uma trajetória de subida. Depois de meses de más notícias, de vendas mais baixas, de desvalorização do mercado, essa é uma boa notícia ser dada sim. Mas o que é fotografia blockchain? De repente você está aqui, não acompanha esse mercado, nem sabe do que eu estou falando. Fotografia NFT. É uma fotografia que mesmo digital é autenticada, tem uma certificação, tem um contrato inteligente por trás. Há valor naquilo mesmo sendo digital. Uma nova fase de valor, de fato, para a fotografia, com grandes nomes e também novos talentos surgindo voltados para esse setor. Uma das coleções mais valorizadas nos últimos meses, nas últimas semanas, é a do Sebastião Salgado. Ele está na lista das 15 coleções mais valorizadas do mundo hoje na fotografia blockchain. Então isso é muito interessante. Aqui uma dessas obras, do Jacob Wrigley, ele está entre os artistas de destaque de 2022 na fotografia blockchain. Um trabalho espetacular. Olha essa cena aqui. E é importante trazer esse conteúdo. Aqui o conteúdo é superficial. No canal do YouTube ou no podcast. Aqui, aberto para todos, eu estou trazendo uma boa notícia. No meu canal do grupo Nfoto, da comunidade Nfoto, onde estão mais de 70 membros, com mais de 26 horas de conteúdo, lá eu entro nesse assunto de profundidade, analisando com mais clareza cada um dos itens. Mas aqui nesse gráfico, você veja o salto de 74% em relação ao novembro. É uma excelente notícia. Não quer dizer que o mercado está retomando os valores pré-queda. O inverno cripto que a gente teve ali, a partir de abril para frente, a coisa foi piorando. Mas, olhando aqui para a estratificação das vendas, olha que interessante. As edições estão com força total. Inclusive na questão do marketing. Isso aqui é tudo voltado para a fotografia. Então, edições cresceram muito, inclusive na relação de marketing. vender edições, edições abertas, é algo importante. As coleções cresceram muito de dezembro. Você veja que houve um crescimento em relação tanto ao novembro quanto ao dezembro. Agora em janeiro, as 25 coleções é que cresceram nesse período. Super Rare, que é uma plataforma mais exclusiva de edições únicas, as edições um de um, elas também têm força. Continuam fortes e mantendo ali um nível, um padrão sem muita alteração. A edição única é o contrário da edição aberta. A edição aberta é aquela edição que não tem um limite de NFTs, mas tem um limite de tempo para você comprar. E tem gente questionando também isso. Mas, de qualquer forma, cresceu em tudo. E isso é um bom momento para fotografia blockchain. E aí as edições estão crescendo. Uma edição aberta, que é uma das tendências fortes e muito questionada no momento, é o seguinte, ela foge um pouco do padrão do NFT. O NFT, por exemplo, você pega uma foto e transforma na NFT. Ela é NFT dentro da plataforma, na criptocarteira, ela fica na blockchain, está registrada, e você define que ela vai ter uma edição. É uma única foto, então ela vale mais. Ou vai ter cinco. Uma tiragem do impresso, as edições limitadas. A edição aberta, que está bombando, ela é usada pelos artistas, inclusive que veem essas edições únicas, para fazer da seguinte forma. Ele lança por 24, 48 horas, 72 horas, uma edição aberta, que a pessoa pode comprar e, num valor menor, não tem um limite. Uma forma de você ver o NFT é o seguinte. Imagina que é uma tecnologia que está no mundo virtual e é uma impressora. Uma impressora do mundo virtual. Como assim, Léo? No mundo virtual, as imagens estão lá soltas. Se você pegar e vender uma foto digital para alguém, ela está solta, se perdeu. No NFT, ele pega esse arquivo e é como se ele fosse uma impressora do mundo virtual. Ele pega esse arquivo digital, transforma ele em algo único, como é o centro digital. Ela imprime arquivos únicos, autentica, certifica e dá valor. Então, quando você tem uma edição aberta, você está fazendo ali algo em quantidade, mas não tem tanto valor e isso está sendo questionado. Tem a tecnologia, mas as pessoas podem comprar à vontade. Isso perde o lado da escassez que o NFT, a fotografia NFT traz. Outra coisa que fica clara no conteúdo que eu exploro mais em profundidade é que quem quer se dar bem, quer evoluir na fotografia blockchain, eu diria até que na fotografia tradicional também não é diferente, não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida rápida, é uma maratona, é uma construção. Se o marketing e a arte valorizam nomes e trabalhos consistentes, você tem consistência e evolução em poucos meses? Não. Olha que a fotografia blockchain tem pouco mais de dois anos. Dois anos, vamos dizer. É um mercado super novo. E quem teve resultado está construindo isso e muitas vezes trazendo uma bagagem de fora, nomes conhecidos, como aqui o Eric Paré, é famoso por esse tipo de foto. Ele está na fotografia blockchain. Ele já está lá. Outros também trazem a bagagem, o legado, um trabalho que é renomado e vale para várias áreas e ele coloca isso na fotografia blockchain. Mesmo assim, pode ser que ele não dê certo. Então, é um trabalho que leva tempo, tem que ter uma estratégia planejada e esses têm conseguido resultados interessantes. Então, está bem claro que não é do dia para a noite e que não vai ser uma coisa imediata. Aqui, um exemplo de um fotógrafo que eu trago no conteúdo. E ele tem um trabalho incrível. Ele conseguiu, numa das coleções, ele passou meses com um valor zero até ele ter um resultado fantástico. Eu falei do Chris recentemente, outro fotógrafo que também ficou meses sem resultado. Mas esse, o Guido, o Guido conseguiu um resultado impressionante usando as edições, mas também foi um planejamento, uma estratégia. Não foi de um dia para o outro. Esse assunto em profundidade, no detalhe, está disponível para membros do Enifoto. O link está na descrição aqui desse conteúdo no canal do YouTube ou se você estiver no podcast, também tem lá o link. Faça parte do Enifoto e você tem acesso a mais de 70 membros. É um mercado que eu acredito vai crescer. Para mim, a fotografia blockchain só vai se desenvolver. É um mercado de dois anos que vai explodir, vai crescer. 2023 tem tudo para ser o ano da fotografia blockchain. E essa notícia excelente do crescimento das vendas é mais uma indicação disso. Então, tomara que sim. Tomara que a fotografia blockchain cresça, que o ano de 2023 seja o ano de uma explosão de valor para esse setor. E se você quiser fazer parte dessa nova fase, de aproveitar esse momento, se antecipar essas transformações, eu te convido a participar. Você paga uma vez, mas faz parte e fica membro. Tem acesso aos conteúdos gravados. Teve uma semana da Enifoto com muitos conteúdos ali. Foi semana passada, recente. Mas está ali disponível. E eu não trato só... Não dá para tratar só da fotografia blockchain. Tem outras questões que estão permeando isso também. Por exemplo, a inteligência artificial. Por exemplo, o metaverso, web3, questões de negócios, tecnologia. Coisas que estão acontecendo que precisam ser ditas também. Ok? Fica o convite para você participar dessa nova fase de valor da fotografia. E a descrição no link aqui do vídeo. O link na descrição do vídeo. Ou nas notas do episódio. Obrigado e até a próxima.